E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e hoje a gente vai começar uma série nova no canal que é o Tira Dúvidas de Shell, TDS. E nós já temos uma primeira pergunta enviada aí pelo Jonas e a ideia é fazer vídeos curtos e até artigos aqui no meu site blauaraujo.com sobre as perguntas de vocês, respondendo as perguntas de vocês de forma um pouco mais objetiva do que normalmente seriam daqueles nossos vídeos de aulas. E a pergunta do Jonas foi a seguinte, qual a forma mais eficiente de fazer um script poder receber dados por pipe e se não existir por argumentos? Aqui o se não existir provavelmente ele está falando da disponibilidade de dados por pipe, por redirecionamentos, outros ou não? Mas antes da gente responder a pergunta do Jonas, vamos àqueles recados tradicionais, né? Primeiro a gente precisa muito que você compartilhe, deixe seu like e até se inscreva no canal se for do seu desejo, porque isso tudo ajuda a dar relevância ao nosso material aqui aqui na plataforma do YouTube. Então é uma forma de você ajudar a continuidade desse trabalho. Mas apesar de ainda sermos um canal pequeno, só com 5 mil inscritos, o que vem mantendo ao longo dos últimos três anos a continuidade do que nós fazemos por aqui é o apoio daquelas pessoas que dão o seu apoio financeiro regular lá no apoia-se, doações esporádicas no PIX e principalmente aquelas que se inscrevem nos nossos cursos ao vivos que nós lançamos regularmente. Os links para tudo isso estão aí na descrição do vídeo. Bom, dados os recados, vamos ao que a gente tem que fazer sempre diante de qualquer problema, que é entender o problema. Repassando a pergunta do Jonas, tem dois pontos que se destacam e que precisam ser entendidos antes de qualquer coisa. O que muitos não percebem quando estão iniciando as suas aventuras com scripts em Shell é que esse script em execução será uma sessão do Shell, um processo do Shell e já terá a capacidade de receber dados tanto por argumentos quanto por fluxos de dados que chegam na entrada padrão. Aliás, independente do código, de ter um código para capturar esses dados, se houver fluxos de dados na entrada padrão, eles estarão disponíveis, mesmo que não tenha ninguém lendo esses dados. Da mesma forma, se você escrever a invocação do seu script seguida de vários argumentos, esses argumentos já estarão disponíveis na sessão do seu script, independente de existir um código que faça uso desses dados. Então, o problema não é receber os dados, mas determinar a única condição que pode variar lá na linha do comando, que é a existência de fluxos de dados na entrada padrão. Então, a pergunta do Jonas implica em descobrir uma forma de determinar se e como os dados estão disponíveis para os nossos scripts. Quando a gente precisa processar os argumentos que o utilizador passa na invocação do nosso script, nós utilizamos os parâmetros posicionais do Shell. Parâmetros são todos os dados disponíveis em uma seção do Shell. Alguns desses dados recebem nomes com caracteres alfanuméricos e sublinhado. Esses dados identificados por nomes nós chamamos de variáveis. Todos os demais dados que sejam identificados por símbolos, como arroba, como asterisco ou então por números 1, 2, 3, são os parâmetros do Shell. Então, tudo é parâmetro, mas apenas aqueles que recebem nomes são variáveis. Dentro desses parâmetros existe um grupo que é chamado de parâmetros posicionais, porque eles vão receber justamente os argumentos passados na linha do comando, que invocou o script, na ordem em que esses argumentos aparecem. Então, o primeiro argumento será o parâmetro posicional 1, o segundo parâmetro posicional 2 e assim por diante. E nós expandimos esses parâmetros posicionais de várias formas para usar no nosso script. Mas, e quanto à entrada padrão? Quando existe um pipe enviando dados para a entrada do nosso script, ou então o redirecionamento de leitura de um arquivo pelo nosso script? Nesse caso, a gente só precisa de algum comando interno ou então algum programa que naturalmente seja capaz de ler esses dados vimos da entrada padrão. Por exemplo, o comando read, que é um comando interno, o comando interno map file, qualquer estrutura do Shell que nós chamamos de comandos compostos, e ainda aqueles utilitários tradicionais como o CAT, o GREP, o SED, o AWK. Enfim, o que nós precisamos é alguém que já esteja lendo para que essa leitura seja feita. Mas isso é capturar. O problema do Jonas não é sobre capturar e eu acredito que ele já saiba de tudo que nós falamos até aqui. O problema dele é como detectar essa condição mais especial que é da existência de um pipe ou de um redirecionamento de leitura na invocação no nosso script. Para demonstrar o que está acontecendo e quais seriam as possíveis soluções, eu fiz um script pequeno onde eu mostro exatamente essa questão da captura dos dados. Então, vamos testar o que eu estou dizendo, vamos comprovar, executando esse script e fazendo algumas modificações nele. Observe que aqui nós estamos utilizando o comando interno read para receber uma linha de dados pela entrada padrão e armazenar ou atribuir esse fluxo de dados recebido, essa linha recebida a uma variável que no nosso caso eu chamei de linha. Em seguida, nós vamos imprimir a mensagem entrada padrão, dois pontos, com a expansão da variável linha. O segundo eco é para a gente justamente poder imprimir os dados recebidos como argumentos, ou seja, os dados que estão em parâmetros posicionais. Para isso, a gente vai usar um parâmetro especial, que é o arroba, que expande todos os parâmetros posicionais da seção do nosso script. Então tá, o script se chama dados. Então ó, ponto barra dados sh. Ele já possui permissão de execução, eu já preparei tudo antes da gravação desse vídeo. Então, a primeira coisa, eu vou invocar o script sem qualquer argumento e sem passar nenhum dado pela entrada padrão. Veja, digite algo, então já está me pedindo dados pela entrada padrão. O read em execução, ele espera receber dados pela entrada padrão. Na verdade, ele espera receber apenas uma linha. Então, é uma série de caracteres seguido do enter. E eu vou colocar aqui ó, Maria tinha um carneirinho. Quando eu der enter, essa linha será enviada para o read. Até lá, meu script está em estado de espera. Ele está pausado para a recepção desses dados. Isso pela simples presença de um comando, um utilitário, um programa que esteja aguardando dados pela entrada padrão. Vamos dar enter e tá lá. Entrada padrão, Maria tinha um carneirinho. E quanto aos argumentos, eu não passei nenhum. Mas eu poderia ter passado. Então veja, eu vou colocar aqui na invocação os seguintes argumentos. Ó, banana para não perder o hábito, laranja e pitanga. Executando, independente de ter algo esperando ou não, esses três argumentos já são parâmetros posicionais na seção do meu script. De novo, ele está pedindo aqui uma linha de dados pela entrada padrão, pela presença do read. Eu vou escrever aqui, sua lã era branca como a neve. E isso está lá. Entrada padrão, o dado que o read leu e atribuiu a uma variável. E os parâmetros posicionais, banana, laranja, pitanga, foram impressos pela expansão do parâmetro especial, arroba. Vamos tirar isso do script agora. Eu vou fazer aqui ó, vim dados.sh. Então ó, eu vou comentar esta linha do read. Ok, está comentada. Vou salvar e sair. Porque agora eu quero demonstrar, deixa eu limpar o terminal. Eu quero demonstrar justamente o que acontece quando nós redirecionamos o fluxo de dados para a entrada padrão do script, mas nós não temos ninguém capaz de ler esse fluxo de dados. Então primeiro eu vou executar sem essa condição. Vamos lá. Então é .dados.sh e eu vou colocar apenas abc de argumento para encurtar o experimento. Veja, não houve mais aquela parada de espera de dados entrados pelo teclado, que é o dispositivo que por padrão está associado a entrada padrão, mas houve a impressão dos argumentos recebidos na forma de parâmetros posicionais. Agora o que eu quero demonstrar é a leitura de um arquivo, através do redirecionamento de leitura. esse símbolo, esse operador que nós utilizamos também na linha do comando. E eu vou pegar aqui um arquivo que existe nessa pasta, que é arquivos .txt. Repare que apesar do mecanismo de redirecionamento de leitura estar presente na nossa linha de comando, ou na linha do nosso comando, como é mais correto dizer, não havia ninguém no script capaz de ler, mas esses dados estavam disponíveis. Então a entrada padrão ficou vazio, aqui como vocês podem ver, porque não havia ninguém para capturar esses dados e fazer qualquer coisa com eles. Mas os parâmetros posicionais já estavam disponíveis e foram devidamente registrados e impressos no final do nosso script. O mesmo aconteceria com um pipe. Veja, vou deixar o abc aqui, eu só vou colocar um pipe, vou fazer assim, ecobanana, pipe, dados, sh, com os respectivos argumentos. E dando enter, a situação é a mesma do redirecionamento de leitura. Porque um pipe vai transportar os dados, vai redirecionar os dados produzidos na saída de um comando para a entrada padrão do comando seguinte. Isso é um pipe, essa canalização de dados. Se o meu programa, se o meu comando, ou o comando seguinte, seja ele qual for, não for capaz de ler esses dados pela entrada padrão, ou seja, ele não espera mesmo receber dados, nada será feito como aconteceu no nosso script. Então, como a gente deduziu a partir da análise do problema, a questão aqui não é receber os dados. Nós sabemos capturar esses dados, temos várias formas de capturar. Se eles estão disponíveis por uma via ou outra, cabe ao nosso código processar esses dados de alguma forma. Mas a questão aqui é detectar se existe algum redirecionamento chegando para o nosso script, como nesse último exemplo. Nós não tínhamos nada esperando esses dados, mas eles estavam lá disponíveis para a gente. Então, para que a gente possa verificar a presença de dados pela entrada padrão, indiretamente, na verdade, nós podemos utilizar o operador traço t do comando interno teste. E aí, nas suas três formas, o teste, como a gente escreveu aqui nesse slide, ou ainda como um colchete que é o equivalente do comando teste, é idêntico, ou então aquele comando teste feito com dois colchetes que a gente chama de teste do best, que é o meu preferido e o que nós vamos usar nos próximos exemplos. Mas esse aqui seria o comando teste com o operador unário traço t, que determina para a gente justamente se o recurso interno, se o mecanismo que é utilizado para implementar fluxos de dados, está ligado ao terminal ou não. Com qualquer uma das opções do comando teste, o que nós fazemos é expressar uma afirmação. Afirmação. Nós fazemos uma afirmação através do comando teste. O comando teste vai avaliar se a nossa afirmação é verdadeira ou falsa. Se a nossa afirmação for verdadeira, ao terminar, o teste vai retornar um estado de saída de sucesso. Mas, se a nossa afirmação for falsa, o teste, ao terminar, vai retornar um estado de saída de erro. O sucesso é representado como um inteiro zero e qualquer retorno de valor diferente de zero será um erro. Então, com o teste traço t, se a nossa afirmação é incluir o descritor de arquivos que nós estamos querendo observar, que no caso é stdin, que é o descritor de arquivos zero, fd aqui é de file descriptor, nós escrevemos esse teste e isso é uma afirmação. A gente precisa ler esses testes como afirmações. E eu estou afirmando o seguinte, comando teste, o descritor de arquivos da entrada padrão, descritor de arquivos zero, está ligado, prestem atenção nessa palavra, ligado a um dispositivo de terminal ou a um terminal para simplificar. Por que eu pedi para vocês prestarem atenção na palavra ligados? Porque tudo no sistema operacional GNU com o Linux ou no próprio sistema Unix ou parecidos com o Unix, tudo é representado na forma de arquivo. O terminal é um dispositivo e dispositivos são arquivos. Um fluxo de dados é um arquivo e um descritor de arquivo zero é um arquivo que existe em um diretório. Todo programa em execução também tem uma representação na forma de arquivos. Na verdade, uma estrutura completa de dados na forma de arquivos virtuais, de diretórios virtuais, que são os chamados processos. E cada processo, ao iniciar, recebe três descritores de arquivos por padrão. Zero, que é a entrada padrão. Um, que é a saída padrão. E dois, que é a saída padrão de erros. Então, se nós listarmos esse diretório, nós veremos essas ligações. E aqui está uma forma da gente fazer essa verificação. Vamos voltar lá para o terminal. Deixa eu limpar novamente. Porque agora nós vamos listar, por exemplo, quais são os descritores de arquivos desta seção do shell. Dessa seção que está em execução neste terminal, neste momento. Então, vamos lá. ls menos l. Vamos lá no diretório virtual barra proc. Vamos expandir aqui o pid, o número do processo desta seção do shell. E a gente faz isso com o parâmetro especial cifrão. Então, esse cifrão que eu estou marcando aqui é o cifrão parâmetro especial. E esse parâmetro especial é expandido também com o símbolo cifrão. Então, vira cifrão cifrão. E o cifrão expande o número do processo da seção corrente do shell. E dentro do diretório desse número de processos, existe para todos os processos um diretório chamado FD de file descriptors. E, obviamente, é ali que estão os descritores de arquivos. E veja. Inicialmente, olha aqui 0, 1 e 2. Inclusive, esse aqui auxiliar, né? O descritor de arquivos 255. Estão todos ligados a um dispositivo PTSI 3. DEV, dispositivo, device em inglês. Como eu já disse, é um arquivo que representa alguma coisa. Neste caso, PTS é pseudo terminal secundário. E esse daqui, o PTS, pseudo terminal secundário, faz parte do subsistema de terminal que os desenvolvedores de software podem utilizar para escrever os seus programas de terminal ou então multiplexadores de terminais, como esse nosso TMOOX. O TMOOX que nós estamos usando aqui nesse vídeo. Mas veja, o descritor de arquivo 0, ele tem essa setinha logo em seguida aqui no LS, né? Na saída do nosso LS, que representa uma ligação simbólica. Olha o L ali no começo. Esse L aqui também indica que é uma ligação simbólica. Então, o descritor de arquivo 0 é uma ligação simbólica para alguma coisa que acontece no dispositivo do terminal. A gente não vê além disso. O importante é saber que o descritor de arquivo 0 está ligado a um terminal. Portanto, se eu fizer o teste aqui com o operador unário T indicando o descritor de arquivo 0 e em seguida expandir o valor do parâmetro especial interrogação, que é outro parâmetro simbolizado ou identificado pelo ponto de interrogação. Então, se eu expandir o parâmetro especial interrogação, eu vou ver aqui o estado de saída do meu comando teste, que está recebendo a minha afirmação de que sim, o descritor de arquivo 0 está ligado ao terminal. Vamos ver se a minha afirmação é verdadeira. E veja, como o interrogação expandiu 0, significa que o último comando executado terminou com sucesso. Quem foi o último comando? O meu teste. Então, está confirmado que para esta seção do shell em execução, o descritor de arquivo 0 é uma ligação simbólica para um terminal. Mas, e se fosse em um script? Não muda nada, as informações são as mesmas, as scripts em execução são processos, todo processo recebe esses descritores de arquivos e, portanto, eu posso utilizar a mesma técnica para fazer essas verificações. Eu tenho um outro script aqui, que eu vou mostrar por cat mesmo. Então, vamos cat, entrada. E veja, esse script só faz uma coisa, exatamente o que nós fizemos aqui no terminal. Só que cifrão, cifrão aqui no meu script, vai expandir o pid da seção do shell, iniciada pelo meu script. Ok? Mas vamos executar aqui o nosso entrada sh. Para isso, ponto barra, entrada sh. Veja, eu não tenho argumentos, não tenho redirecionamento nenhum, eu quero fazer uma execução pura. E aqui, olha, nós temos que o descritor de arquivo 0, que é o que interessa, está ligado sim ao terminal, exatamente como estava aqui na seção do shell, que está em execução no terminal. Não se importe com o 255, porque o fato de ter três descritores de arquivo padrão não significa que os programas não possam criar os seus próprios descritores de arquivos, definir os seus próprios descritores de arquivos para tarefas diversas. No caso aqui, o 255, que é o descritor de arquivos que o próprio shell utiliza como controle para algum tipo de mecanismo interno, está como uma ligação simbólica para o nosso script. O caminho completo do nosso script está aqui. Ok? Agora, vamos passar, deixa eu limpar, porque eu quero passar para o nosso script dados por redirecionamento de leitura. Então, veja, agora o nosso script que não tem nada para ler esses dados, mas ele recebe de um jeito ou de outro, eu quero passar o conteúdo daquele arquivo, o arquivo mesmo. Então, o arquivo txt, através do mecanismo do redirecionamento de leitura, vai substituir o meu teclado na função de enviar dados para a seção do meu script. Não tem ninguém preparado para receber esses dados, mas eles estão lá. Agora, para que isso aconteça, o próprio nome diz do operador. É um operador de redirecionamento. Então, aquela ligação simbólica já não pode ser mais para um terminal. Vamos ver se isso é verdade. E olha, realmente aconteceu um redirecionamento. A ligação simbólica do descritor de arquivo zero já não é mais o terminal. É este meu arquivo aqui, arquivo .txt. O mesmo acontece com o pipe. Vamos fazer aqui o eco banana de novo. Eco banana pipe entrada. Mais uma vez, não tem ninguém esperando receber isso no meu código, mas o redirecionamento acontece. Esse redirecionamento é um redirecionamento especial que é chamado de pipe. O pipe, aliás, é um tipo de arquivo também. É um arquivo FIFO. E quem controla esse sistema de arquivos especial, que é um sistema de arquivos composto apenas por arquivos do tipo FIFO ou arquivos pipe, é o kernel. A gente não tem acesso direto a esse sistema de arquivos. Mas, enfim, é um redirecionamento. E nós vamos comprovar isso agora. Veja, o descritor de arquivo zero, dessa vez, está redirecionado. A sua ligação simbólica agora é com o arquivo do sistema de arquivos pipe. E aqui está a identificação desse arquivo. Esses redirecionamentos estão aqui, estão comprovados. que eles acontecem. E é por isso que o teste que nós vamos fazer vai verificar justamente se o descritor de arquivo zero está ligado ao terminal ou a outra coisa qualquer, a outro arquivo. Seja um arquivo normal, através do redirecionamento de leitura, seja um pipe através da operação de pipe. Então, em conclusão, uma possível solução para o problema do Jonas é justamente fazer o teste e, de acordo com o seu estado de saída, eu decidir quais serão as consequências. Por exemplo, nós podemos usar as estruturas condicionais do shell para isso. Por exemplo, os operadores de encadeamento condicional se sucesso, que é o EE, e se erro, que é o barra barra. Se o meu comando teste resultar em sucesso, significa que a seção do script está conectada, está ligada a um terminal. Lá naquele diretório do PROC PID FD. É aquela ligação simbólica, é aquilo que está sendo verificado, que está sendo confirmado. E aqui ó, a avaliação aqui da minha afirmação sendo verdadeira vai produzir sucesso. O operador de encadeamento condicional EE vai permitir que o próximo comando seja executado. E aí você coloca aqui o comando que você quiser. Caso a minha afirmação seja falsa, isso significa que o descritor de arquivo zero está ligado a um arquivo, seja um pipe ou não. Então, esta minha afirmação será avaliada como falsa. O comando teste vai terminar com erro. E este primeiro comando não poderá ser executado, porque o EE não vai permitir. E na sequência encontrando um operador de encadeamento condicional se erro, que vai permitir a execução do comando seguinte. Caso o último comando executado dessa linha tenha terminado com erro, e no caso o último comando executado foi o nosso teste, aí sim ele vai permitir que as rotinas que nós vamos implementar para receber fluxos de dados sejam executadas. Então, este aqui é um processo bem simples e eu acho até que nem cabe aquela ideia de ser mais eficaz, eficiente ou seja lá o que for, porque é a forma de fazer essas coisas no shell. Além dessa, com os operadores de encadeamento condicional, nós podemos usar um comando composto, uma estrutura condicional IF. Lembrando que IF não é comando, IF é uma palavra reservada que vai iniciar e delimitar um comando composto, que neste caso é uma estrutura condicional e nessa estrutura, neste comando composto, um comando terá sua saída avaliada e a partir dessa avaliação nós teremos dois blocos de comando que poderão ser executados. Se o comando testado terminar com sucesso é o bloco then que é executado e se terminar com erro é o bloco else. As consequências aqui são as mesmas do caso de cima, onde nós estamos usando os operadores de encadeamento condicional. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa nova série, eu espero que vocês façam perguntas, é só chegar aqui no nosso site blauaraújo.com, clica aqui no menu TDS e você já cai aqui na página para deixar os seus comentários com as suas perguntas. É muito fácil e eu vou adorar responder as perguntas de vocês, evidentemente se eu souber a resposta, se não eu mesmo aqui chego no comentário e falo assim, alguém sabe para me ensinar, não tenho problema nenhum com isso, tá certo? Olha, um grande abraço e a gente vai se falando, até lá!